Pessoal, vamos falar sobre a ação do Ministério Público do Trabalho de São Paulo que quer extinguir o trabalho por aplicativo, que é acabar com o Uber, o 99, essas coisas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, deixa eu te depilar, Ricardo Lim, maratonista do Ancapsul. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa discussão não é uma discussão nova e eu acredito que não vai prosperar. Mas, em todo caso, vamos entender o que está acontecendo. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo entrou com uma ação na Justiça do Trabalho dizendo que os motoristas do Uber trabalham, em média, no mínimo, 99% dos motoristas trabalharam pelo menos 4 dias por semana no Uber. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso é que isso acaba com a não-eventualidade. Ou seja, que o trabalho se mostra um trabalho constante, não é um trabalho eventual, que é o que alega o Uber e outras companhias. E, com isso, se não é um trabalho eventual, então deve ser um trabalho CLT, a Uber deveria assinar a carteira de todos os motoristas e ainda pagar uma multa sugerida de mil reais por motorista para compensar o problema no passado. Não preciso dizer para vocês que isso automaticamente inviabilizaria todos esses aplicativos de trabalho pela internet, por aplicativo. Evidentemente, acabaria com isso. desempregaria um monte de gente, porque ia acabar, não ia ter jeito. E, ao mesmo tempo, colocaria uma bagunça danada no mercado nessa situação. Talvez fosse até uma coisa muito bacana para o Arcade City ou coisa do gênero. Mas, enfim. O que aconteceu, então, é esse argumento lá do Ministério Público do Trabalho. Repara, eu não acho que isso vai prosperar. Isso vai para a Justiça, mas já existe uma súmula, uma decisão bastante forte do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que esse pessoal, do jeito que é a lei atual, não tem vínculo empregatício entre aplicativos e motoristas e coisa e tal. Já teve inúmeras ações desse tipo quando bate no TST, cai a ação. O grande problema dessa história é se a Câmara, se os deputados, resolverem inventar uma lei dessas. Mas, por enquanto, com a lei que tem, o TST já decidiu que não tem esse vínculo. Então, eu não acredito que isso aqui vai andar. De tempos em tempos, o Ministério Público do Trabalho, que é um monte de servidor público que não tem nada para fazer lá, eles, para justificar a existência deles mesmos, eles criam esse tipo de movimento, de entrar com uma ação, com não sei o que lá, com não sei o que lá, como se isso fosse resolver alguma coisa, não vai. Vai prejudicar, principalmente, os motoristas do aplicativo. Ah, mas vai ganhar 10 mil por motorista. Meu amigo, se der essa multa aqui no Uber, Uber quebra, fale, vai à falência, não vai pagar ninguém. Não existe isso. Ah, não, mas o Uber ganha muito dinheiro. Não, não ganha tanto dinheiro assim, não. Aliás, o Uber tem prejuízo todo ano, na verdade. Mas, mesmo que você considerar esse tipo de coisa toda, vai à falência, vai quebrar, não vai ter dinheiro, não tem vantagem nenhuma. A pessoa vai acabar não tendo mais como trabalhar de Uber. Esse é o fato. E se trabalhar de Uber é ruim, meu amigo, ficar sem trabalho é pior ainda. Então, enfim, como eu disse, eu não creio que isso daqui vá prosperar. Mas, é aquele negócio. É o pessoal brigando, é socialista, querendo fazer socialice. Veja, aqui no Brasil existem alguns chamados requisitos para a relação de emprego, que estão descritos lá no artigo 2º e 3º da CLT. Alguns autores consideram 4, outros consideram 5. Mas, os principais são aqui, justamente como eu falei, a não-eventualidade. Ou seja, se você tem um trabalho eventual, um trabalho que você faz quando você quiser, de vez em quando, isso não configura uma relação de emprego. E esse é o principal ponto que as companhias se colocam. Elas falam que não, que o motorista trabalha quando ele quiser. Ele liga lá o aparelhinho a hora que ele tiver vontade, ele desliga a hora que ele tiver vontade, ele não precisa trabalhar, ele pode ficar meses sem trabalhar, sem problema algum. Então, a hora que ele for trabalhar, ele trabalha. Se não quiser, não trabalha. Então, você não tem a não-eventualidade. Ficou uma dupla negação aí. Você diz, ou seja, o trabalho é eventual, é feito quando o empregado quer, não é feito quando o patrão quer. Então, esse é o principal problema, é o principal obstáculo lá. Mas tem outros também. Por exemplo, subordinação diz que o empregado tem que obedecer ordens do empregador. Tem que dizer o lugar, a forma, como que vai trabalhar, que é o horário, coisa e tal. E isso daqui também, esses aplicativos não têm, né? Porque o cara trabalha quando ele quiser, da forma que ele quiser, onde ele quiser. E mesmo uma corrida que apareça lá no aplicativo, ele não é obrigado a fazer. Ele pode cancelar a corrida. O terceiro requisito, esse aqui tem sim, né? Oneurosidade, que é receber um dinheiro em relação a isso. Você trabalha e recebe uma grana. Isso daí, tudo bem. Esse daqui tem. E pessoalidade, quando os empregadores são pessoas físicas. Tem que ser uma pessoa física. Então, no final das contas, isso daqui também tem muito serviço de aplicativo exigindo que os motoristas façam uma MEI, criem uma microempresa individual, justamente para também ticar fora a pessoalidade. Repara, para ter o vínculo empregatício, tem que ter essas quatro coisas aqui. E repara, não tem essa, não tem essa e não tem essa. Essa daqui só que tem. No final das contas, está bem estranho isso daí, né? Tem uma quinta aqui, que é a alteridade, que diz que o empregador assume o risco do trabalho. Ou seja, o empregado sempre recebe o dinheiro, mesmo que tenha algum problema ali, e também não atende no caso do aplicativo. Porque se você não trabalhar para o aplicativo, ah, quebrei minha... Bati com o carro. Estou uma semana sem trabalhar. O aplicativo não vai te pagar nada. Então, no final das contas, isso daqui são esses requisitos. Mas o fato é o seguinte, o que eles consideram como principal requisito é a não-eventualidade. Esse que é o mais forte argumento das empresas. E aí, justamente, o que o MPT fala é que como 99% dos motoristas trabalharam quatro dias por semana, então não é eventual, é contínuo. A pessoa fica lá quatro dias. Mas veja, isso não é a questão da não-eventualidade. O fato do empregado decidir trabalhar um tempo maior não muda o fato de que ele não é obrigado a fazer isso. Ele não precisa trabalhar. Então, assim, esse é o entendimento do TST que acaba derrubando esse tipo de coisa. Apesar de que também pode derrubar pelas outras coisas, como eu falei. O único requisito que não tem como tirar é a onerosidade e a pessoalidade se você não tiver uma MEI. Esses dois aqui, se você não tiver uma MEI, realmente estão atendidos. A subordinação é um requisito que também não atende, mas aqui o pessoal costuma falar não, mas aí se ele não obedecer, se ele cancelar muita corrida, ele pode ser demitido, ele pode parar de receber corrida. Então, eles entendem que isso daqui você poderia dizer que tem subordinação nesse sentido. Eu discordo, mas sabe como é que é. A coisa é uma questão realmente complicada. E a não-eventualidade, como eu falei, esse aqui que é o principal argumento deles. Enfim, resumindo isso, como eu disse, não vai prosperar esse troço aqui, não tem grandes problemas. O grande medo, o grande problema, se alguém quiser realmente sacanear o Uber, vão ser os deputados lá no Congresso aprovando alguma lei idiota nesse sentido. Aí sim, pode inviabilizar o Uber no país. Se acontecer isso, meu amigo, Arcade City já tem a solução prontinha. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.